Eu só quero saber o que porra que vocês estão fazendo aí. Eu estou caçando problema. Para quem? Só não é para eu. Para eu é que não é. Não, é sério, é sério. Problema, chefão. Problema. Estou caçando problema aqui. E quem mandou você caçar esse problema? Agora aí para eu... Vanessa. E vocês só vão sair daí quando achar. Está vendo aí? Pode procurar, pode procurar. Não quer saber não. Eu quero a prova, não é? Quero. Pode procurar. Homem. Eu quero saber de onde foi que saiu aquele alívio e você vai me dizer. Eu quero saber. Oh, é sério. Oh, gente. Não mexa com isso não. Foi jogado com muita força? Não sei. Eu vou caçar. Mas agora... Espera aí. Vamos. 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 Vem aqui me salvar aqui. Chega. Ah. Chega se espreguiçou. Isso é vida boa, não é? Vamos ver aí. Vem, vem cá me ajudar aqui. É sério, os caras estão arrumando um problema para mim ali. Tem meia hora. Ah, a morenona da porra. Ei. Quer vender o bico? E pode procurar você também, viu? Procura o quê? Problema Problema? Problema Os caras estão meia hora ali procurando o que não perderam Vai procurar você também que eu vou achar de quem foi A conversinha dele era que não sabia não Foi você que andou no carro dele Pode procurar Aí achou o quê? Um anel Manoel? Qual é o anel? Manoel Oh bicho, agora é sério Como é? Você não fica rindo não, você sim Eu vou achar isso, mas eu vou descobrir de quem era Quem é Eu dou duzentão pra quem achar e me entregar Tiriga, vamos fazer Vamos negociar aqui, Tiriga Duzento já está garantido Vamos aumentar Essa oferta Rapaz, eu vou caçar Eu vou caçar Eu vou caçar aqui também, sem saber do nada Ó Ele partiu daqui É, pelo jeito ali ó Deixa eu ver Eu quero jogar, eu quero fazer assim É, né? Para eu ver onde é que isso aqui vai cair É, né? Onde, olha, onde isso aqui cair Deixa eu fazer Fácil, vem para cá Eu vou apometer Onde isso aqui cair Deixa eu ver A força do fraganto é essa daí Vamos Homem Homem Homem, não mexa com isso Estão Quase vinte e duzentos e tal Já está garantido, Tiriga Homem, não mexa com quem está quieto Olha a outra ali ó Ei, 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 ei Vai quebrar a cerca É aqui assim eu acho Vem para aqui assim Vanessa, deixa quieto isso aí Não, deixa quieto não Eu vou achar Ela não quer nem saber Ô, ô Tiringa Fala com ela aqui Para deixar aqui esse negócio Esse anel não é daquele, daquele menino de gambá Que foi buscar o ator A pessoa que ficou Fala mais alto que nós não estamos escutando não Foi, mas foi dele mesmo É um anelzinho velho Humm É da hora do menino que Quando nós chegou a buscar a peça do ator Humm Lá em... Tiriga, não fica passando pano não, Tiriga Eu estou achando Que esse anel é daquela capetinha de bota Ô, 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 ô Major, até o senhor Uma matela e gente igual ao senhor, Major Ué, mas, ô, ô Aquela Eu não posso, não estou entendendo você não, Tiriga Você está protegendo a Vanessa ou o Charles? Sonho, o que é que tu está fazendo? Eu vou proteger Sua marca Qual? Hã? A de cor Hã, 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 hã Oh, oh, oh! Vanessa, não dá ibope não Eles só estão querendo promover a discórdia Você se entupa, porque o arras daqui é você Não é ele não, viu? Você que é safado Eu? Ele sabe de onde foi que saiu essa porra de ser anel Você vai ver todo o dedo todo o dedo quando não achar sua marca, nós lhe mostra agora você quer saber também, enquanto não achar quem pegou essa porra, eu também não vou usar mais merda de aliança não agora perdeu, foi tudo mas se achar outra marca, você quer? a outra marca se achar, você quer? essa valeu, ó agora pode te dizer que eu vou te falar uma coisa uma leva dessa aqui, é de dar problema é de dar problema meu, que é uma peste ele não está pensando aquela que está aí meu dedo uma peste, onde foi tu achou? essa ai não essa aqui? essa ai eu vi leinha com ele lá na chaca leinha se você não for de leinha, eu não sei que pra que eu me jogue eu quero eu quero levantar a palha todo dia você acha que é mesmo? olha ai, pega a costura me dê aqui homem, não mexa com isso não vai mais rapaz, mais já conhece me dê meu anel, vá me dê vá pegar meu anel, vá, você vá oxe, o que que eu tenho? vá pegar você meu anel, vá me dê André, vá me dê o outro, cadê o outro? cadê o outro? cadê o outro? homem, vai perder a aliança que não foi não sei quantos mil reais por conta de uma marca oh major, guarda ai não, porque achado, porque achado não é roubado, perdeu o anel nesse valor por conta de uma marca oh, e eu vou falar uma coisa para você, é sério esquece esse negócio de anel, e se alguém achar? se achar André, eu dou cenzão homem tu está pagando é para os outros achar é? tu está pagando para os outros achar é? oxe, pronto também, eu vou limpar as coisas porque eu também não vou mais limpar a porra de nada não oxe menino, ei, ei, ei ei, se acalme ei olha aqui, seu oxe Maria, o negócio está sério, viu major o negócio está é sério Vanessa, oh Vanessa, tome ei essa 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 marca vem para ir para aplicar oh Tiringue, era o anel mesmo esse ai não? é tu achou aonde? ali do lado mas o senhor achou tão fácil assim me dê vá me dê que eu quero ver vá, me dê Tony, vá essa aqui é a marca sua Vanessa, essa aqui vai ficar registrado o resto da vida é né? se você prometer a mim de não pegar mais um sapo para meu lado ai eu vou analisar ainda eu não pego uma porra, eu vou pegar maior agora traga o anel vá isso aqui isso aqui só se ele também me prometer umas duas grades de cerveja ai não vai mais para a mão dele e nem ele para jogar sapo nele me dê o prometo me dê o prometo prometo de que? essa promessa sua é frojada de jeito nenhum essa marca sua aqui é né? vai ficar registrado o resto da vida você vai ver qual vai ser a marca agora ô Vanessa, não dá ibope para eles não esquece isso o culpado disso é você não dá ibope não homem, segue o seu caminho vamos ficar quietinho que é melhor que nós faz malado é malado, mané é mané esse esse anel vai ter um é isso ai eu também quando estou com raiva quando eu quero fazer algum serviço que está me dando trabalho eu crio raiva de alguma coisa e vou lá e faço é isso mesmo é para aliviar a tensão né é é eu crio raiva e vou lá e faço Tom, uma coisinha fazer? não, pelo amor de Deus tenha calma não é assim que se resolve as coisas não ô Toi também, ô Toi não, eu estou te ajudando ah, você está você está me ajudando tô tá não, não dá ibope não tu não sabe que essas peças que é isso mesmo tu não sabe como é que é o povo não tu não sabe que é isso mesmo ô Toi não, eu estou conversando nós estamos conversando é o seguinte você ignora demais não é, eu estou tentando apaziguar é faça seu serviço ai no amor vá vou, vou dar um conselho a você vou dar um conselho a você, olha esfia a cabeça isso é coisa que parte da cabeça mesmo isso é coisa que começa a coçar a cabeça mas que quando acaba nasce com a sina morre com ela ô Toi por favor não mexa com isso ô André pega aqui, pega aqui filma aqui para nós por favor porque esse povo só quer promover a discórdia chefe, eu nunca fiz nada de errado isso aqui para você ô Toi por favor vamos ali vamos acalmar agora eu vou falar uma coisa para você como diz lá no Pernambuco o Pernambuco nós não come nós não chupa o mel não nós não chupa o mel não nós comemos as abel então aqui assim é independência ou morte pronto pronto vem para cá seu infeliz vem agora você que pode falar mais nada não eu acho que foi morto coça coça a cabeça eu acho que foi morto foi morto agora foi morto mesmo será que hoje eu estou em casa na cama você hoje pode botar uma redinha debaixo do braço mas me deu o anel mas me deu o anel que anel ai ai dentro eu vou te dar o anel me deu o anel me deu o anel a minha maior não é sério vai ter o anel dá trigonal aí trigonal trigonal não não esse aqui chegou não é sério não esse aqui não é sério o bicho é 20 grado de cerveja que 20 grado de cerveja 20 grado de cerveja vai levar um problema chezão é acaba não pagar mais não mas vai deve ficar com a pitinha de bota né é de leia uuuh uuuh meu beijo olha na chave pai o anel desse cara é de ai 20 grado de cerveja não mas ai a Vanessa tem razão eu vou ficar do lado dela viu hã eu vou ficar do lado dela como ué é guarda isso ai beleinha deve dar um perigo danado hã são os amigos né não é parte arrombada isso aqui eu digo para você deixa eu ver ah só para avaliar analisar não pela doçura do anel eu sei de quem é o dedo eu também já sei me der cerveja me der senhor tu vai me chantagear bicho não mas está vendo ai major essa amizade de hoje é uma oportunidade é uma oportunidade que eu estou tendo que Deus mandou para minha mão não é major ai eu vou perder essa oportunidade onde é que eu vou achar mais outra pois então mas se o trabalho só passa selado na porta uma vez se eu quero pegar carona vai te ficar quem sabe a grosseira do dedo do dom do anel é só ele é então para ele ter a certeza que ele não se contrariou ou não concentrou-se na primeira vez para ele ter a certeza agora para ele não cair mais num fraganto desse ai ele vai ter que gastar com a cervejinha agora para poder ser que ele analise e depois bota na cabeça mas galera isso foi bacilo dele não querer ele não é mané não isso aqui que foi bacilo foi dela galera para quem não sabe o que está acontecendo aqui desde o início do vídeo Vanessa pegou meu carro ali agora pouco mais cedo na verdade ela foi procurar um negócio da nossa filhinha que estava lá um brinquedinho ai por ironia sei lá por azar ou por que porra ela vai e acha um anel dentro do meu carro ai ela veio de lá para cá eu estava sentado bem aqui ela falou de quem é esse anel ai eu falei não é meu porque eu não uso esse tipo de anel ela falou eu quero saber de quem é o anel eu peguei e falei deixa eu ver quando ela entregou na minha mão eu joguei ali para trás pronto o inferno começou o inferno começou ai ai esses fila da puta para me chantagear foi procurar o anel oh Toninho não mostra essa peste não o povo vê de peste porque é a marca do símbolo dela ai pessoal olha o que acontece na verdade Vanessa sempre anda nesse carro lá em Serra Talhada para todo canto com as amigas dela até fazendo vídeo no mínimo alguma das amigas dela deixou essa porra desse anel no carro ai pronto eu que não tenho nada a ver com a história estou pagando o pato e esse ainda me chantageando os outros esse aqui que se finge de amiguinho também foi correndo procurava o anel no mínimo ele queria também me chantagear não mas é uma coisa inusitada né não é teu você não sabe de quem mas está no seu carro ué tem que achar a origine não é não e eu como major vou procurar a prova do crime não é não mas vamos deixar ele falar vamos deixar para lá não é muito grosso o dedo não esse tapa ai você não lava não tem que tem que meraviar latinha é não é não e te liga quer acabar com o problema quer que volte para o carro ou volte para o bolso não que porra de carro você joga no meio do capricho joga no meio isso aqui vai me trazer tanta felicidade que felicidade tu não vai pagar não é tá bom então tá bom pode me dar eu dou a cerveja e não pega mais um sapo também não? não não pega não aí eu aí é mais forte que eu hã? aí é mais forte que eu um sapo um sapo é mais forte que eu mas eu dou a cerveja e o sapo? não o sapo você não bota mais sapo mesmo aqui você pega com a cerveja e passa o negócio no sapo não e eu vou ver que você pega não eu não boto mais eu não pego mais sapo também não o sapo está combinado nem pego mais sapo e aí cerveja eu dou está escutando o tamanho? é nem pego mais sapo e aí cerveja eu dou me dê eu realmente agora aqui ó agora vocês acham dessa vez pode filmar aqui pode filmar aqui o que é que acha agora ó presta atenção presta atenção acha agora ei não fique de olho não olhe para lá seu filho de rapariga olha lá você fez um barulhinho lá acha agora? e assim não caiu mais uma cai agora hã? mais uma chantagem e a de tiringa eu acho que é maior eu vou buscar hã? se dividir com eu quem? eu você vai se arrombar todo você pegou de minha mão você agora vai entrar no cururu quem? você então pensa que ele vai te garantir é é não a parte da cerveja eu dei a palavra agora a parte do cururu eu cruzei o dedo e está no vídeo e o que é que tem o dedo? quando cruzou o dedo é porque não está valendo era café com leite era brincadeira não estava volgando não volgou não não volgou não o seu dedo não vai ficar assim o resto da vida não eu cruzei o dedo não volgou não pronto agora esses bestas aqui já querem já querem tu quer ir procurar é? por nada vou buscar agora agora ai vou buscar agora tu vai ver como é que ganha bora eu vou me dar caçada não vamos vamos caçar meio de nós não se o dedo não estava com o dedo encruzado não por nada você você fez o negócio todo e ele fez logo no negócio tudo ao contrário tudo foi uma coisa que não me pertence que eu não ganha mais eu fui quem achou né sim ele disse deixa eu ver aqui eu caí na besteira e confiei né dei é e você deu o odeio não o odeio ai quando acabar olha o que ele quer ganhar a cerveja se defender de curulú nem se defender do curulú a cerveja ganhou e o curulú também não o curulú vai ganhar o curulú vai ganhar vai ganhar para você não pegar vamos caçar homem esqueça essa porra de anel eu duvido achar mais eu duvido esqueça valeu pessoal é nós estamos juntos valeu eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui para um oh deixei lá na como é o nome daquele seu amigo major são dois né eu não lembro eu vou falar agora espera aí segura aí ele foi lá para o outro lado da serra ah ele estava naquele mato lá oi foi foi anel viu anel rapaz vocês não tem experiência não o anel é maneiro o vento deu o maneiro voltando foi então foi lá cara para o encarcelo aí caça ele para o lado de cá ah está valendo para ver o anel cai em cima de uma foia e aqui não tem foia aqui caça essa foia aqui caça essa foia aqui caça eu vou caçar com a vela para que você puxou os dedos na hora do pôr do lu é pronto do jeito das forças aí mandar um abraço para o meu parceiro Jair telinho é isso? Jair eterno é Jair eterno de Aparecida de Goiânia Jair eterno de Aparecida de Goiânia um abraço para você meu irmão tudo de bom ô Toi saia daí ô Toi saia daí quem é eu? eu vou sair não eu vou alcançar o problema que na hora que você diz sair tem que cruzar os dedos e o cururu não está valendo não eu vou alcançar o que eu vou achar ele e ziu é ziu taí ziu taí rocha ele é lá de Itabera aí um abraço para você manda um abraço Tiringa para ziu taí rocha um abraço para você meu amigo ziu taí rocha ziu taí rocha é é vulgo vulgo é o meu amigo popó é ele não gosta desse apelido não hoje não não ele não gosta não e tu quer ser meu que popó é só o fiel da puta ele falou que você é o cu de gambar cu de gambar o que popó Tandapé tu se orienta arrombado se cuida valeu popó um abraço para você meu irmão tamo junto é nós vamos botar para arrombar não é o popó do boxe mas é o popó nosso parceiro valeu valeu ae popó valeu valeu valeu